80 mil bits, aí depois ele falou, não, não, eu não quero que você fique longe da sua família, não vou mandar mais não, ele iludiu nós, né, se ele mandasse os 80 mil bits ontem, valeria por 26 horas. Tem uns caras folotes aqui. Ô, pera. É, o calvo, a aposta era pra que mesmo que eu dei a win? KK Cassino, vários UBS Gifts. Mad Halas. Meu Deus, Mad. Que isso? Caraca, Mad, obrigado, meu Deus. Caramba, Mad, brigadão de coração, viu? Obrigado demais, 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 mano. Batemos 2.200, chat. Batemos 2.200, liberamos mais um slot de emote. Vamos se quer vir aqui. Ué. Ué. Uh. Vamos lá. 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 Calma. Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. Damn Ivins! Is this your warfare? You should try better! Granada! Mano, o bot meteu... Ai, foi o player que conseguiu tacar uma granada em mim. Como que ele conseguiu tacar uma granada ali? Como que ele tacou uma granada ali, velho? Ah, mano... Mano, ele tacou uma granada ali, velho. Minha perna quebrou bem na hora, chat. Aí lascou, foi tudo. Que arma horrível que eu tava também, né, velho? Nossa, na moral, minha arma não tava boa não pra aquela mapa. Minha arma não tava nada boa. E aí, brother? E aí? Como é que tá a vida aí? Ah, tô aqui esperando o trem partir, né? Tá na extraction, então? Tô aguardando o trem sair aqui. Tô parado aqui, vai sair em um minuto. Eu acabei de extrair aqui. Beleza. Acabei de extrair. Né, chat? Não, não? E extrair, tá ligado? E extrair. Né? Os mods são muito fofos. Pena que não lembro o nome de ninguém. Sauda não te suporto mais. Tem o Trollar, tem a Juby, o Storm, a Debra. Né? Tem bastante mods aí, mano. Tem bastante mods aí. Bastante mods. Né? Madhouse, brigado demais, viu? Brigadão de coração. Bom, a live vai até meia-noite hoje, né? Distraído. Parabéns, meu querido. Você é legal. Pega no meu pé. Enganei, né? O quê? Me enganou por quê? Nada, não. Tava imitando quem? Não, nada, não, nada, não. Tchau, tchau, tchau. Tava só zoando aqui. Tava uma zoadinha de left. Perdemos outra? Perdemos, velho. E aí, quais que estão sendo as plays de hoje? Não entendi, desculpa. Quais estão sendo as plays de hoje? Ah, eu tô por você, mano. O que você tiver aí, eu tenho missão. Eu tenho... Eu faço missão chata. Mentira, você não tem missão na Factory? Tenho, pior que tenho. Tenho mesmo? O que você tem que fazer na Factory? Matar o boss. Nossa, eu tenho que ir num quartinho lá. Tá me chamando pra ir num quartinho na Factory, é isso? Olha. Bora, agora. Olha. Ele gosta. Ele gosta. Ui. Tô sem arma, cara. Fala uma arma boa aí, vai. Cara, eles bufaram 5,5 e meia, hein? Bufaram? Acabei de perder minha G36, mano. Todas estão com menos recuo agora. Vai na Factory mesmo? Eu vou botar uma 5,5 e meia aqui. Ó, vamos, vamos. Só me dá um minuto que eu preciso... Cara, a AK tá cara, né, mano? Meu amigo. AK, cara? 35 mil só AK? Tá de brincadeira, né? Tá maluco, velho. Tem arma que é 200, porra. Mas é só AK, mano. 35 mil. Pois é. Vai montar uma MK17. Só arma é 120. O que que eu completei aqui? Ah, carisma nível 10. Eu ia de Mozin, mas, pô, na Factory é meme, né? Ah... Você não tem uma missão de matar a player a 25 metros de Mozin? Não. Eu fiz lá. Ah, não. Essa daí você tem que ir só com a Mozin, porque... É... Você... Ou você mata ou você morre, né? Você errou um tiro e já era. Ai, ai. O negócio de qualquer arma é trabalhar com headshot. Porque cada headshot é HS. E HS é hit and kill. E headshot é HS. É isso. Vai. Ih, cassino. Comprei o bagulho e me roubaram aqui. Ah, meu Deus. Quase que eu comprei um milhão de balas. Tô quase poronto. Tô poronto. Só preciso comprar cura. Só pra... É... Preciso tomar meu stat... Isso. Né? Beleza, Fal? Agora vocês apostam a favor, né? Agora vocês apostam a favor, né? Beleza. Beleza, chat. Beleza, viu? Tô de olho em vocês. Beleza, tá? Belezinha pra vocês, tá? Tô pronto. Então bora. Let's bora. Cara, perdi uma run agora porque eu não tinha morfina, velho. Acontece. Pronto, ó. Tô no lobby. Só chamar. Cara, filmando no BR aqui deu... Nossa. Que que é esse vai, vai, vai? Conta a história aí desse nick. Exclamação vai, vai, vai. Conta a história desse nick. Foi um TKzinho que rolou ontem. Muito engraçado, velho. Continue. Tô descendo no ícone. É... Não, você tem que ver imagens. Tem que ver imagens. Vou mandar no seu privado pra você ver depois. Cadê? Deixa eu dar play primeiro. Mandei no seu Discord aí. Vai, vai, vai. Vamos ver. Valeu na valentia e já volto. Ah, eu tô descendo. Tô vindo também. Eu vou sair pela portinha que eles entraram. Positivo. Positivo. Só cuidado com o pilaço lá no fundão. Tá, ele tá aqui. Tá aqui comigo. Tá muito na merda. Vai, 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 vai. Peguei, peguei, peguei. Tem mais, tem mais. Morri, tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Ah, eu tô sem bala. Esse cara ficou muito na merda. Meu Deus. Tinha dois caras. Ele matou você em vez de matar o cara, o cara de costas pra ele, mano. O Yuki, como é que o TK fala isso? Foi TK, foi TK, foi TK. Foi TK. Vai, vai, vai. Nossa, muito bom. É, mano. Tarkovzinho, velho. É isso. Tarkov é isso, cara. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, mano. Isso foi muito bom de se ver, mano. O que aconteceu? Ele achou que o ralisco tava subindo a escada, mas o ralisco, na verdade, tava descendo, mano. Você viu aí? Aí ele, ele foi roxar pra cima do cara, aí ele viu o cara. Só que ele achou que era o ralisco, mano. Aí ele foi junto com o cara, tá ligado? Só que, eu não sei, na minha mente, tipo, ele tava marcando um ponto ralisco, deu a volta, né? Aham, pra pinçar o cara. Só que o melhor do vídeo é, tipo, a hora que o inimigo abre a porta, que ele tá atrás do inimigo, assim, ele vai dar um incentivo moral pro cara de falar Vai, vai, vai. Aí o cara sai correndo bem na hora também, tá ligado? Tipo, parecia muito sincronizado. Aí ficou vai, vai, vai. Aí o cara sai correndo, mano. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei sim, mano. Ali foi falta de conhecimento de mapa, ali. Ali foi um pouco. A gente ria ontem, velho. E aí, Paulzão? Que putaria é essa aí? Olha lá, olha aí, mano. Que que usou? Pra que ele tá espalhando bagulho aí? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Falzeira, você conseguiu me compreender, Falzeira? O meu interior ali, mano? A complexidade dos fatos acontecendo na minha frente, mano? Eu entendi, entendi, entendi. Porra, a todo momento eu achei que era o ralisco, eu tava acompanhando o cara. O cara quase me agradeceu no final, mano. Vou falar pra você uma vez, vou falar pra você uma vez uma parada. Ai, deixou vivo, né? No começo do Tarkov, era muito comum você ver grupão de cinco pessoas jogando junto, tá ligado? E teve uma vez, mano, no Tarkov, que eu me infiltrei num grupo, mano, de cinco pessoas. Eu tava escondido dentro de uma moita e virou seis pessoas. Eu comecei a andar com os caras mó tempão, tá ligado? Caralho. E fiquei tipo assim, mó tempão. Caralho. Sabe na Custom? Tem uma moitona atrás do muro ali, onde tem aquela lata de lixo que pula? Sei, sei. Aí eu vi uns caras vindo e me escondi lá. Só que aí os caras passaram pela moita. Para, na hora que eles passaram pela moita, eu saí junto com eles, tá ligado? Aí eu fui até a ponte com eles, até a ponte. É lá na ponte que eles perceberam que tinha um a mais. E te mataram. Aí eles ficaram tipo todo mundo olhando pro outro. Tão fazendo a contagem, tá ligado? Opa, aqui ó. Não, pera. Tem um a mais aqui, não sei o que. Quem que é, não sei o que. Aí eles me mataram, mano. Eu vou lá pro dorms, ó. Rarisco. Ó, tem player de MP5 aí. M1P. Já tá lá dentro, se pá ou tá no banheiro. Nossa, fazendo missãozinho, Infector. É, missãozinho. Que roda. Que roda. Que roda. Que roda. Que roda. Que roda. Matei um scav. Tá, eu tô nas escadas aqui, só eu. Tá, vai subindo aí. Tem um scav ali também. Quem entrou? Dentro do container. Eu, eu. Tem um scav dentro do container. Matou? Não. Ó, tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tá, aí, matei. Vou granadar, mano, dorme-se. Cuidado aí. Não, tô aqui dentro já. Tem um corpo aqui. Ah, é? Não, vou granadar em outro lugar. Eu me granadei. Eu vou morrer. Ah, tá. Que susto. Tô subindo, tô subindo. Vou olhar... Ah, tô no terceiro. Tá no dorme, esse cara. Certeza, velho. Tá, tá aqui, tá aqui. Matei um. Quero a player. Vou passar por fora. Beleza. Avançar a ponte. Tô marcando o corredor. Vou pegar o campo aqui. Vou abrir a porta da ponte. Safe. Tem gente aí? Safe, safe. Descer na escada. Tem alguém aqui na extração. Na área da extração. Tá suave. Pega a missão. Vamos... A gente tá do outro lado de... Cara, ele tá aqui. Vamos matar ele. Bora. Matar é melhor do que fazer missão. Ele tá na extração? Tá. Ai, minha perninha. Matei, matei, matei. Deixei ele miado, mano. Deixa eu me curar aqui que... Ai, minha perninha também. Era a player? Acho que era, né? Era a player. Era a bear. Matar a player é mais importante que a missão, sabia? Depois de um opa. Vai, vai, vai. Fica falando. Fica falando. Oh, leva uma chave pra mim aí, mano. Leva uma chave pra mim aí. Na humilda. Bora fazer essa missão logo agora. Vamos escrever aqui na casinha do meio. Tô subindo a escada. Tá. Vou encher o carregador e eu vou ali ver. Às vezes é o Taguila. Não é, tá muito conversante. Nossa, tinha outro PMC. Onde? E um SCAV. Aqui nos casaquinhos. Matou? Nossa, matei. Sorte que ele errou o tiro, velho. Caramba. Peguei o item. Predator stretch. Tô na ponte. Ó, vamo. Tô embaixo. Tô no tio player. Já, já. Tão todos de doze. Os três. Sério? Ué, quem que tava silenciado? E eu? Tinha um player silenciado. Não, tinha um player silenciado no começo da raid. É, verdade. Tinha mesmo. Cara de ump. É verdade. Hey ho. Let's go. GG. Nossa, que doze bizarra, velho. Mr. Forspain, Mr. Forscape from Tarkovia. Yes. Vitória, né chat? Vitória. Eu queria dizer quem apostou contra se deu mal. Só isso que eu queria dizer mesmo, mano. Stony 25 e ainda não fiz a quest de matar seis na Factory. Ah, dá pra passar em fazer missão, mas demora pra caramba. É melhor fazer nas missão. É que eu sou viciado, eu gosto de treta, mano. Eu adoro tretinha, mano. Uma tretinha, matar uns players é gostoso, assim. Né? Não é não, Halisco? Ah, claro que é. A arena é que nos aguarde. Por isso que eu tô falando. Quando sair a arena, um dos dois vai morrer. X1. Um dos dois vai morrer... Não, um dos dois jogos. Com certeza eu ia te matar fácil. Ih, claro que ia. Depois de umas 300 tentativas. Não vai faltar oportunidade. Aí. Esse arena, esse arena, o X1, assim, vai ser muito louco, mano. Vai ser muita resenha. Vai ser bom, velho. Vai ser bom. Ah, é. Deixa eu entregar essa quest. Eu, eu tenho a missão no mapa... É... Chemical Part 4, é onde? Localize o transporte com os chemicais na custom. Ah, tem que marcar lá na custom. Tá afim? Ok, outra coisa. Fica à vontade, viu? Tem missão na custom aí, ou Yuke? Não, tô tomando um cafezão aqui. Já, já vou. Dez minutinhos. Ah, tá. Achei que você ia agora, já. Pode ser, vamos lá, então. Bora. Vou já ficar cansado, tô pronto. Pode dar umas vendinhas. Ah, deixa eu reparar meu colete, que eu tomei bala. Ixi, nem machucou o colete. Não detesto shotgun, mano. O cara te dá um tiro, teu corpo inteiro quebra, velho. Parece que o cara tá atirando, sei lá, velho. Cara, for bom de mira, shotgun arregaça. Gás. É... Só trocar as chaves. Entendi. Eu sou bom de mira, mas minha shotgun não mata ninguém. Olha. Mirar nas pernas. Ah, então. Isso que é fogo. Eu sou só com mira na cabeça. Bazuca. Ué, não pode mais carregador assim. Quando lançar a arena, vai morrer o Apex? Não, vai morrer... Ou o Tarkov... Um dos Tarkov morre. É porque se lançar o modo arena, chat, ó... Pensa bem. Vê se eu tô errado. Vai sobrar o quê? O modo de looting vai sobrar... Já tem um aqui. Que vai ser os players que querem ficar tipo... Beleza. Querem evoluir, querem ficar rico, blá, blá, blá. Se eles ficarem wipeando, a galera vai desanimar. Então aí a galera vai ficar só no modo arena. Entendeu? Vai ficar só no modo arena. Vendo lobby. Igual H1, Z1. 3 da tarde. Modo arena do Tarkov. Vai ter modo arena do Tarkov. Mas pra ser honesto, acho que vai demorar. Vai demorar um pouco. Sério, sério. Tapo reto, já avisaram que vai ter. Só não falaram a data, mas falaram confirmado. Nunca amei tanto o Tarkov. O modo arena do Tarkov vai ser massa, porque tipo... Ele vai ser o novo Insurgency, tá ligado? O novo Insurgency, mano. Só que com uma pegada mais hardcore, mano. Vai ser o novo Insurgency. Eu imagino que esse modo arena aí, ele vai representar bem o que o Insurgency talvez seja hoje. Por quê? Qual que é? Você nunca jogou Insurgency? Já, joguei, mas não entendi o... O Insurgency, ele tem uma pegada de realismo também, né? Tem, sim. Certo? Sim. O modo arena do Tarkov, eu imagino que vai ser uma parada nesse peak. Só que o Insurgency tem uma passão enorme, né? Tipo, é grandão pra caramba e tal, tem uma pegada de dominar a área e tal. Eu acho que eles vão puxar pra esse lado, mas talvez o mapa não seja tão enorme, tá ligado? Seja mais focado em treta mesmo. Será que esse arena aí vai ser por rounds? Tipo, três rounds. Melhor de três. Vai e volta quem ganha, ganha outro. Pode ser. Tomara, mano. Melhor de um mesmo. Não, MD1 não, tá maluco. Tomara que seja pro round, vários rounds. É. Tipo assim, melhor de cinco, tá ligado? Isso, aí fica da hora, velho. Melhorzinho de cinco com duração, tempo máximo por rodada de dez minutos, talvez. E pelo tamanho do mapa, tomara que venha, né, com FPSzinho na moral, mano. Pô, e vai ser bem legal, sabe por quê? Vai dar pra meter uns campeonatos, mano. Dá, velho. E eu tava falando isso com o Alisco, mano. Cara, já dá pra fazer isso agora, mano. Se tiver IOD, tá ligado? Com o modo co-op offline, já dá pra fazer já. Dá pra fazer uns campeonatos. Dá pra fazer quantas pessoas no modo offline? Quantas couberem no mapa. Tipo, interchange, dá pra botar 13, 14 pessoas. Sério, é um? Sério. Mas nasce todo mundo junto? Dá pra nascer todo mundo junto ou separado. E dá pra alguém ficar de espectador ou não? Não, spec não tem. Dá pra entrar como, sei lá, juiz e câmera dentro da partida e... Mas tá arriscado a tomar bala dos caras. A custom cabe 12? Cara, não sei direito. Acho que é 12 e 13. Porque na custom dá pra fazer o quê? Ah, mano, mas nada vai se comparar ao arena ali, o mapa focado nesse contato rápido, tá ligado? Mano. Tem só os obstáculos no meio ali, passagem direita e esquerda, passagem no meio, por cima e por baixo. Mano, contato rápido, velho. Mas pensa bem. A gente fecha um lobby offline aí com a custom cabe 10, sei lá, mano. Enfim, um 5x5 offline. Só pode a área da construção. Pô, rirado, eu sou streamer. Só pode a área da construção. É, gostosinha a trocação. Vamos fazer? Vamos fazer? É, só pode a área da construção ali, ó. Aí fica, tipo, um no container azul do lado da construção nova e o outro fica lá no portão do Tiger, lá da entrada da construção velha. É só essa área permitida, assim. Deu start, tipo, os transmissores aí. Vamos supor assim, velho. Vamos supor que tem os juízes, tá ligado? Os juízes ficam sempre no topo das duas construções. Um fica na construção velha ali e um fica na nova, assim, só observando a treta toda e como é que os times vão avançando pelas áreas, tá ligado? Obrigado. Dá pra fazer esquema de resgate de refém, tá ligado? Um cara vai de azul, fica lá no prédio do Rechala, aí um time tem que ir lá e extrair esse cara. Ganha ponto, sei lá. E quem matar o refém, toma no cu, sei lá. Dá pra fazer muita coisa, mano. Dá pra fazer, sim, mano. É assim, ó. É, bota o cara lá, aí os dois tem que nascer. A gente bota um pra nascer na gasolina velha e um ali na construção, no mercadinho. Nossa, que da hora, mano. Aí bota o cara lá e, tipo, fica aí, mano. O time que chegar primeiro lá... Não, e dá pra variar também. Fazer com armas, tá ligado? Tipo assim, só vale uma determinada arma. Mano, arma horrível, tá ligado? Nossa, dá pra pensar muito, mano. Nossa, ia ser uma pinadeira, ia ser uma coisa de louco, tá ligado? Aquela briga de cego. Nossa, ia ser aquela trocação de quase dez minutos um batendo de frente um com o outro, mano. Só pode mozinho e... Vai ser lindo isso, né? Vai ser lindo isso, né? Vamos fazer, vamos fazer. A pior munição possível. Bora mandar uma. Caralho, ia ser foda, tá, mano? Esse entretenimento puro essa porra, velho. Vamos fazer, a gente convida uma galera aí e faz. Mano, aí só pode usar pistola e altinho. Tem que ter pistola e altinho com paca, vai, pra não ficar um negócio difícil. E não vale leg meta. E não... O que é leg meta? Não, não vai fazer muita coisa, mano. Ah, tá, perna. Atirar na perna. Não, mas aí é difícil controlar, né, mano? O cara começa a atirar, a mão treme, né, velho? É fogo. Pô, dá pra fazer muita coisa, mano. Nossa, mano. Ia ser muito bom mesmo, velho. Primeira rodada. Trata de sniper na Woods. Altinho de sniper na Woods. Isso, aí, tá ligado? Aí, aí... Mano, vai trocando as armas, velho. Começa zoando só pra dar aquele, né? Aquele bustzinho na alegria da rapaziada. Eu acho que não deixa... Depois começa a ficar atrás de rádio o bagulho. Como é que é? Snipe zola. Aí fica bom, mano, a trocação. A outra contagem do Subatão só vai sair quando ele acabar a live. Que a gente pode aumentar com subs e beats. Caralho! Vai ser louco. Ah, é. Deixa eu tirar daqui, mano. Deixa eu botar mais em cima. Vamos fazer, mano. Vamos fazer. Cara, eu animo. Eu super animo de participar, mano. Vamos... Vamos fazer um grupo no WhatsApp. E aí, a gente já vai adicionando a galera. E a gente combina tudo lá, mano. Isso, pô. Eu topo, mano. Eu topo. Cadê? Tem que ser um sábado. Tem que ser um sábado, assim. A gente combina um dia certinho. Sábado é God. Qual que é o... Qual que é o... O refém... Ó, é bem tranquilo de refém. Porque assim, fica o refém lá no lugar. As duas equipes têm que ir lá buscar. Tá ligado? Sim, e no meio do caminho vai ter o contato. Então vai ter trocação, hein. Vai ser interessante isso também, mano. Né. E aí... Tem que ter um objetivo, eu acho, né. Tipo, pra galera se encontrar e a fight rolar em algum lugar. É. Aí o... O juiz leva um item pra algum lugar. O cara tem que extrair o item. Ou refém. Ou... Sei lá. Dominar uma área por tanto tempo. Sei lá. Estilo SWAT, tá ligado? Né. Você já jogou Red or Not? Não, mas eu já vi já. Vou fazer um bagulho tipo desse, tá ligado? Abata os... Os inimigos. É da hora de fazer um negócio desse, mano. Nessa raid aqui eu já crio o grupo e nós já dá, né. A missão é aqui... Eu só não posso essa semana, que eu tô no bagulho aqui. Eu tô... Vai terminar amanhã. Sábado eu tenho compromisso. Não, isso... Nós vamos... Amadurecer na ideia. Ver como é que vai funcionar. Ah, tem que fazer... Tem que fazer... Tem que organizar, fazer, divulgar bem pra... Pra hypar bastante. Mas é da hora, mano. É da hora, pô. Dá pra fazer uma resenha boa. Com certeza, velho. Mano, se a gente conseguisse a câmera de espectador pro modo offline, seria mega perfeito, mano. É que pega por cima, né. Pega o movimento de cada... Cada squad, né. É, dá pra, tipo, ficar e, tipo, você não atrapalha ninguém, tá ligado? Sim. Caralho, ele é... É o cara que tá filmando ou é inimigo, tá ligado? É... Até dá, tipo, assim... Opa! No posto aí, hein, raliscão. Dá pra você matar 100 metros, hein. Onde você tá? Cadê tu? Eu tô na minha missão aqui do... Do galpão do sniper. Ah, tá. Eu já fiz a missão já. Eu só tô... Só preciso aqui matar os novos bosses. Ó, metal é você? Deitei, tô deitado. Parado. Não, você fez metal? Tá dentro do galpão da ativação de energia? Não, não é esse. Eu tô no galpão da van. Aquele que tem a van, tá ligado? Tô indo aí pra onde você tá. Tô atrás de tu, tô te vendo. Tem um cara aqui no segundo andar. É esse Kevin. É esse Kevin. É esse Kevin. É esse Kevin. Matou? Matei, matei. Bora no... Nesse posto aí? Bora. Teve tiro ali, né? Quando que... Que lança? Desculpa, atrapalhar. E quando que lança mesmo a data exata do... Do... Não tem data. Não tem nada. Teoricamente ele não deu tudo. Estimativo. Caralho. Abriu o... A porta aqui. Tô aqui fora já. Tá, ele também. Tô aqui fora. Agora, a versão básica do Taurcaba é 44 dólares. Tá 300 reais. É 45 dólares. Opa, sniper. Ué. Ah, não tem lanterna essa porra. É porque eu... Pode ser o boss. Cuidado. Não, acho que não. Essa arma aí não parece ser ele. Você pode matar o Rechala? Ou todos os boss? Ou o novo boss? Não, não. Tem um cara morto aqui atrás, hein. Ó, atrás do... Atrás do tonel. Atrás da gasolina. Player. Vai morrer. Vai morrer. Morri. Morri. Ah, me acerto pro HS, mano. Qual... Na moral... Ah, mano. Primeiro tiro do cara ele me deu HS, velho. Morri, morri. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer mesmo. Morri. Batou o cara, Ralisco? Tá no telefone. Ainda não, per... Eu vi um cara... A mira tacou a moleque meta. A minha arma tava horrível, né? Deu o predictor da própria morte. Sim. Ai, mano. Agora eu vou montar uma arma forte, mano. Eu quero uma SR-25. Eu vou montar uma mega arma aqui que eu vou jogar o quê? Perigo. Eita, pegou uma missão aqui que eu não completei eternamente. Oi, foi mal mesmo. E me ligou aqui, mano. É... Não sei se eu matei, mano. Dei uma rajada ali no meio do mato. Eu ouvi... Eu ouvi um cara gritando muito, mano. Antes de eu... De eu sumir do server. Matei, matei. Matou. Stalker, mano. Que susto, Raiz. Que eu vi o cara. E você foi retinho na reta da mira dele, mano. Ele tava atrás ali inclinadinho, né? É, atrás da gasolina, mano. Aí tem mais um. Opa, foca aí. Que susto, mano. Que susto. Vou com esse capacete aqui, chat. Ô, vou montar uma armona agora. Bora? Bora de armão? Uma... Bora de armona, chat? Armona boa? Com M... 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 80? Tá bom de visão. Eu não tinha visto esse cara, não. A visão tá boa, brother. DMR. Cadê minhas DMR? Ué, como é... SR-25. É isso. Ah, não tá tão caro, não. Vou pegar esse aqui. Tá 100 de 100. Ah, beleza. Tá tão caro, não, mano. Né? Tá tão caro, não. Sei que não compensa a versão mais top. Mas tudo... Tudo tu consegue na versão padrão também. É mais difícil, mas consegue. Mano, não comprem... Não comprem a versão mais cara do Tarkov. Não vale a pena. Tá? Você só vai comprar a versão mais cara do Tarkov depois... Né? Você não vai nem comprar, na verdade, né? Você vai fazer o upgrade. Você pode fazer o upgrade entre as versões, tá ligado? É tipo uma DLC, que você vai expandindo. Você vai, tipo, aumentando essa DLC. Não vale a pena comprar a versão mais cara. Ah, requer não sei o que no hideout. Como assim? Podemos iniciar aqui o projeto na metade de novembro? Podemos, Losp? Tinha te respondido. Acho que você não viu, né? Na hora que você perguntou lá. Podemos, queridão? Podemos sim. Falta só um parafuso. Vou construir aqui. Falta um desse. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, interessante. Você não perde mais determinados itens agora. Só precisa tê-los. Mas você não perde mais determinados itens. Cara, meio pesado, hein, Fal? Cara, você viu, mano? Vai morrer! Vai morrer! O cara, mano, me deu a primeira bala do cara foi o HS, mano. Eu ainda dei prefire nele, tá ligado? Dei um prefirezinho brabo nele, mano. Mas, sei lá, mano. A arma desceu pro pé. Nunca mais eu vou zoar os inimigos, tá maluco? Chegou mais um Jeregotango. Mais um Jeregotango! Chegou mais um Jeregotango. Vambora, Jeregotango! Obrigado pelo sub, viu? É, ó. Armou na top. Que arma que você tava? Você tava com uma AK de madeira? AK véia. Cansada. De madeirinha? Amarelinha? Marrom? É, é. Sem nada. Cara. Não precisa nem se esforçar muito em esconder isso aí, não. Ué, não comprei? O que eu tinha comprado? O que eu tinha comprado? Tô armadão agora, mano. Agora eu tô pesado. Agora eu quero ver esses inimigos me matar. Se eu morrer agora eu dou rage de kit. Não, se eu morrer agora eu dou rage de kit, chat. Tem como não. O karma veio forte. Inspecionei, inspecionei. Zico. Ziquei, mano. Agora lascou, né? Zico. Kalel! Obrigado pelo subduplo, mano. Valeu de coração. Obrigadão, viu? Pelo subduplo, mano. Duplo sub. Subduplo. Duplo sub. Acho que bugou. Ué, não foi duplo? Calma, você não mandou um duplinho pra nós? Pô, mano. Aí eu acho... Iludi, hein? Nossa, ainda bem que eu não comprei. Cara, as balas de M80 tá caro, hein? Putz. É, esse calibre aí é... Esse daí da SVD. Nossa, vou ter que ir com a padrãozona lá, mano. Qual que eu pego? A Ultranoiser pra dar uma silenciada. Nem a Ultranoiser dá pra pegar. Pegar normal então, né? Ah, via que tem mais dano em carne mesmo e... GG. Não, só posso pegar uma. É essa mesmo que vai ser. Essa aqui mesmo. Cara, eles podiam falar o dano em cara e tal, dentro da informação... Do jogo, né, mano? Podia estar dentro do jogo essa informação. Os caras já estão pagando dois subs em um. É nova promoção. Então, né, velho? Monoplica, né? Nos status. Tem tudo lá, menos isso. Falta colocar a classe de penetração e... E dano. E dano. Dano na carne. Vamos descrever aqui ou você tá quase saindo aí? Eu tô indo... Tô em frente do dorms, indo em direção à fogueira. Eu vou esperar aí. Abaixou só pra um minuto na contagem? Baixou. Agora é um minuto só, mano. Senão não acaba amanhã não, mano. Na real, era pra ter acabado terça, tá ligado? Eu achei que... Na verdade, eu achei que ia acabar terça. Estamos chegando ao final do subatom. Estamos chegando ao fim. The end. The end. Olha que curioso. Precisa sobreviver pra valer a quest. Putz. Qual quest? Ah... O que eu tava fazendo? Tô extraindo. Ah, de marcar? Ah, mas não precisa marcar de novo. É só extrair agora. É, é só sobreviver. De boa. Vão voltar aqui então, né? Yes. Agora eu tô indo armado de verdade. Só isolar o loot aqui. O cara tava com que arma, mano? Parecia... Os dois tavam de AK. AK-zona? AK... De 5.45, igual a tua. Azar, mano. O cara saiu. A primeira bala do cara no susto foi o HS. Ou a primeira... Ou um é 762. Agora eu não lembro. 32 graus em Portugal. Nossa, mano. Aqui... Eu tô com frio, cara. Eu não tô com calor não, mano. Eu tô com frio. Deixa eu ver quanto que tá aqui, chat. Olha lá. 22 graus ensolarado. Tô com frio, mano. Ah, vou precisar pegar mais carregador também. Vou pegar um de 60. Tô com frio. Aqui tá de boa. Queria um McDonald's depois desse ADD. Mas no estado que estou morando não tem... Você quer uma D? Ah, tudo bem. Toma esse aqui, então. Vamos lá. Ai, que fome. Nossa, que fome que eu tô. Acho que vou comprar uma picanha e fazer um churrasquinho. Hum. Hum. Cheguei. Almoço. Bem-vindo ao Açúcar da Palminha. Como posso lhe ajudar? Me ver um pinho de picanha? Como é que dá? O quilo da picanha está custando aproximadamente 107,90 reais. Tudo isso? Tá caro? Não tem desconto, não? Ah, a gente pode até tentar te dar um desconto de 7,90. 7,90? O que eu vou fazer com 7,90 de desconto? O que fazer com 7,90? Ué, é meio óbvio, né? Você sabe que por apenas 7,90, você pode estar assistindo o canal do Mr. Palminha e teremos muitos incríveis. Tu vai mais ver anúncio na live dele. E além do mais, vai participar de sorteios espetaculares que acontecem no seu canal todos os meses. Apenas para aqueles que o apoiam. Tudo logo. Então, não perde a sua oportunidade. Já pega esse desconto que eu estou te dando na picanha e corre lá no canal dele para mandar um apoio espetacular. É sério? Caraca, já sei o que eu vou fazer então. Hoje o churrasco vai ser assistir uma live sem nem um anúncio. Próximo. Vai, 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 vai. Bora. Gostaram do AD, chat? E aí, bora? E não levou a picanha para fazer o churras. É porque eu vou escorregar um subzinho de presente para o Fal, mano. A primeira do Subatom. Para ajudar no Subatom. Para aumentar aí para 12 horas de Subatom. Bora. Até meia-noite. Tem que atualizar o seu AD. Tá 8,90? Não, é 7,90. Mas quem dá Sub pelo celular... Quem dá Sub pelo celular é a... Você tem que pagar a taxa do Google, né? Do Google e da Apple. Se não me engano, na Apple é mais até 9,90, eu acho. Morri para um hack no Tarkov. Não acredito que tem hack até no Tarkas. Por que você está achando que é hacker? Tem hacker em tudo, mano. Não se prende muito a isso, não. Senão você não joga nada, né? Mas tem hacker em todos os jogos. No Tarkov é mais difícil de achar porque é um jogo bem caro. E o Tarkov bane forte, mano, os hackers. Bane para caramba, mano, o hacker. Tem hack até no Fall Guys, velho. Pra você ter noção, mano. 24 graus no termômetro. Ai, minhas costas estão... Vamos fazer uns Poli, chat? Pô, o próximo Subaton vai ter uma rotina matinal de exercício, mano. Porque de alongamento e tal. Porque se não, se eu ficar só nisso aí, velho... Nossa! Tô lascado. Ganado. itten, éしい, Women... Esame. Aticado Community para Assistência... Retiro Dizeno Dizeno 했asmãter. é a aula de Dropков que eu estava aplic waspiva para passar, Ok, vamos fazer isso aí... Eu falo... Um� Arugh... É uma aula degruppe... Vamos lá. Chate. Qual seria... E se eu começasse a gravar umas mini novelas, mano? Umas mini novelas. Tipo assim... Uns videozinhos, assim, tipo de novelinha de três minutos, assim, fazendo umas histórias. Eu queria uma história. Nossa, imagina se eu fosse uma novela, uma minissérie. Vou fazer uma minissérie, mano. Cada episódio vai ter um minuto. E ele sempre vai terminar com uma cena chocante, tá ligado? Uma parada muito chocante acontecendo. Tipo assim, morreu, tá ligado? Tipo assim, putz. Ele vai morrer. Certeza que ele vai morrer. E aí aparece. Continua. Tá ligado? Tá ligado? Onde seria eu postar essa obra-prima? Foi só uma ideia que eu tive agora, loucamente, mano. Não, no YouTube, né? No YouTube. No canal... No canal... Sem ser do canal de vodos, obviamente. Porque o canal de lives é do canal de lives, né? Tô pensando aqui em se o batom já durou cinco dias. É, mano. Cinco dias. Eu apoio, faça por favor. É tipo assim. É um storytelling, tá ligado? Tipo... E ele sempre acaba dando gancho pra um próximo storytelling. Né? Pra um próximo storytelling. Ah, folha de sulfite. Pra... Folha de sulfite. De repente, eu vou na impressora. Ah, uma impressora. Folha de sulfite. Pra... Aí, de repente, a folha de sulfite bate um vento. E... E a folha de sulfite começa a voar, mano. E a folha de sulfite corta, né? Aí ela passa bem no meu pescoço, assim, mano. A jugular. Corta a minha carótida. E sangra. Bora que eu tô... Tô armado, hein? Só que aí acaba. O filme. Continua, tá ligado? Continua. Não, se quiser falar também, não tem problema. Você jogou com aquela outra arma lá, ô, Rarisco? G28? Tô montado igual um idiota. G28? Já, boa. Boa pra caramba. É boa, né, mano? Só é cara. Você é doido. O barulhinho dela, então... É cara, é cara. É se achar ela na marked. Ela vale aqui da marked, mano. Pela arma. Tô no terceiro. Tô no segundo. Tem ninguém. Tem ninguém, não. Tô atrás de tu. Tá marcando ali. Tá marcando ali. Tá marcando ali. Caralho. Gostou? Tem até golfinho. Tô treinando. Caralho, esse golfinho aí foi muito top, velho. Gostou? Não, isso aí é áudio, porra. Não é áudio, cara, ó. Não é, mano. Ó, na hora que você falar, eu faço. Caralho, vai estourar uma veia aí, cuidado. Veia no pescoço. Golfinho Donald. É, se for uma veia da cabeça, a gente vai conseguir ver. Fogo, estourar uma veia da cabeça. Estourar é melhor do que ficar entupido, né? Depende. O que você tem de visão aqui, Fal? Eu lembro uma vez que eu era criança. Fico, meio estranha essa frase aí, Fal. Por que é estranha? Ué, se entupir uma veia, mano, é ruim, cara. Como é que é o nome, mano? Quando entope veia, eu não lembro, mano. A neurisma. É, é perigoso pra caramba, mano, ver entupida, velho. Mas tu prefere estourar ou ficar entupido? É que não. Ah, eu entendi o que você quis dizer. É, eu falei estourar, mas eu acho que, na verdade, eu tava falando estourar no sentido de estourar pra fora, assim, da cabeça, tá ligado? Aham. Aham, acho que agora eu entendi o que você quis dizer. Não, eu quis dizer nada. O que você quis dizer, então, que você tá causando aí? Hein? Da veia. Seu pato dona. Você prefere que ela estoura ou fique entupida. Você tem que falar assim, não, eu prefiro nenhum dos dois, eu prefiro ser uma pessoa saudável. Ah, entendi, entendi. Não contraria que é pior. Entendi, não. Faz sentido, faz sentido. Putz, já chega bagunçando. Mas é pra bagunçar mesmo, isso aqui é stream, pô. Isso aqui não é igreja, não. É silêncio, papo oculto. Ah, não. Vamos pro G2? Mandaram aí, vamos. Mandaram aqui. Opa, onde é que você tá, ô ralisqueira? É, rio, rio, no meio. Tem no fundão aqui, no fundão. No fundão aí, vai entrar pelo Uber. Entrando pelo Uber, segundo andar. Ele tá no segundo? Já entrou, já entrou, já entrou. Você tá onde? Tô no terceiro, no Market. E aí? Dei uns tiros nele. Tá, tô me curando aqui, já vou pegar ele por trás aqui. Tá, fica na varanda. Eu vou tentar empurrar ele pra fora do prédio. Ele entrou dentro de um quarto e fechou a porta. Sério, deve ter mais, mano. Não é possível. Tem alguém tomando tiro aqui na sorveteria. Chegou mais um Jerego, Tango. Se ele não morreu, ele tá em estado terminal. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou contigo. Ele deu reload. Tô descer, onde você tá? Tô no térreo. No térreo? Tô no segundo, tô na... Desculpa, tô na... Matei, matei, matei. Tô na cozinha. Vai, chat, já agradeço vocês, tá? Luquito brabo, obrigado pelo sub, viu? Valeu de coração, mano. Caos precisas, como sempre. Boa, 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 boa. Nossa, zerei o colete dele. Tô chegando. Sou eu, sou eu, sou eu. Ele tava onde, mano? No último quartinho aqui. Não, foi ele que me atirou mesmo. Que louco, mano. MP5. Então, eu tinha escutado alguém tomar tiro aqui na sorveteria aqui. É, eu vou lá, terceiro, dar um bizu. Atrás! Sentido... Dá pra onde a gente entrou aí. Tô terceiro, tá? Uhum. Até uns tiros ali na construção, né? Tô no terceiro. Por isso que o Tarkov não tem novos jogadores. Porque o Ralisco fica matando os iniciantes tudinho. Ô, Ralisco, aí é fogo, hein? Pra ver como é que funciona o jogo já. Como é que funciona... Pra sentir, né? Tarkov, é... Se eu tivesse um modo sobre o ventilador, eu vou transubir alguma coisa. Sem massagem. Ué, dá pra tomar suco? Ah, tá. Achei um flarezinho vermelho aqui. Boa, é bom, hein? Já joga aí. Ah, mas tem que ter arma esse aqui. Aquele que nem... E funciona? Uhum. Eu tenho um lá, o do bastão. Dá pra juntar, tacar um monte de uma vez. Apesar que não vem, né? A gente tacou aquele dia. Ah, acho que a gente tacou muito perto um do outro. Tinha que ter esperado um pouquinho mais, eu acho. Vou lá pro dorme de dois, tá? Deixa eu ir no mercado, eu volto aí. Tá, eu tava dando um bizuro. Vou lá também. Vou passar um berico aqui nesse dia. Tem gente na moita. Tem gente no mato. Certeza, o senhor escutou? Absoluto, absoluto. Não ouço nada. Você aqui atirou e falou, né? É. Tô no carro aqui, tô nos carros. Vamos a granada tacar lá. Cara, certeza absoluta, mano. Eu vou lá só pra morrer e garantir a certeza. Onde você tá, Ralisco? Tô dentro do prédio, no terra. Você que pulou? Foi, eu que pulei. Ah, tá. O problema é que eu vi esse cara meio que já saindo ali quase no Uber, sabe? Tipo, aí é fogo. Não, deixa quieto. Qual é a sua missão aqui? Sai vivo. Minha missão é ser vivo. É o gás. Vamos embora. Vamos embora. Você corre ainda, né? Aham. Vou indo lá pro posto. Vamos sair. Vamos sair. Ah não, acho que o estilo deles seria da hora. Ah, tem pra todos os gostos, né? Vocês viram que Tarkov, quando deu o wipe, foi o jogo mais assistido da semana? Você viu que o Tarkov, quando deu o wipe, ele se tornou o game mais assistido da Twitch por uma semana? Acho que foi mais de uma semana, não foi? Eu não sei, eu vi que... Ano passado, o wipe-o teve drop, ficou tipo, muito tempo. Nessa, tipo, nesse wipe de agora. É que esse nem teve drop, né? É, uma semana é pouco. Porque esse wipe não foi tão hypado. Não, não foi. Ah não, acho que estilo Daisy seria da hora. Por que estilo Daisy, mano? Sei lá, não sei se estilo Daisy seria tão da hora. Ixi, quando tem drop... A tropa vem. Eu ainda acho que o high tier loot devia ser mais caro no Tarkov. Vai ser mais raro. É, mais raro. Só sniper, pô? Ah, mas até aqui, mano, tá difícil. Você dificilmente encontra um cara de colete 5, 6. É, melhorou muito porque não vende mais, né? Mas o Coral ainda dá pra comprar? Dá. Mas, tipo, é limitado. 100 mil no... Você não consegue comprar o Prappor? Acho que é 2 ou 3 por... por estoque. Prappor nível 4. Com certeza tinha alguém pra cá, porque o sniper daqui atirou em alguém. Vamos chegando. Sim, mas se ele fosse um modzinho de teste... Só mandar um loot aqui pra não... Ficar sem nada nesse toque. A gente pode lootar os prédios aqui em volta, aqui. Não, nem me ligou tanto, não. Tô dando de nada atualmente. Tô dando de bineiro. Deve ter revelado as notificações, pessoal deu bastante gift. Sim, pessoal deu bastante gift. Um outro teste aqui do fundo. Tá, tô indo pra extração. Cadê o teste daqui, ó? Ah, mano, sério que vem uma mochila vazia ainda? Ai, vou ficar rofo no chat, porque eu vou pra TV. Ju, boa TV, viu? Ô, Ju, você tá de folga hoje? Tá de folguinha? E como é que tá sendo o novo trampo, Ju? Vitória, chat. Vitória, saímos vivo, finalmente, né? Fal, como você está? Tô bem, tô bem. Tô bem de boa. Hoje acaba o subatom, mano. Hoje acaba o subatom. Hoje, 11 da noite, acaba o subatom. Foi porque eu cheguei e te dei sorte? Hum, não sei. Já tô pronto pra próxima, viu? Não tira o subatom. Se pode. Ai, droga. Essa missão era de... Nossa, velho. Era aquela missão. Vai voltar lá na custom? Cara, eu tenho... Eu não sei o que eu tenho agora. O que eu tenho? Sobreviver na interchange. Matar a scav. E matar player. Isso aí, só. Muita coisa, não. Mano, eu tenho interchange aqui. Sobreviver na interchange, só. Uau. Oi? Ah. Tava mutado, velho. É, sobreviver na interchange. Bora. Tem na inter? Bora, matar uns player lá, for o loot. Bora. É, me passa seu WhatsApp aí no privado pra eu te adicionar lá no grupo. Deixa eu comprar um respirador. Passei. Beleza. Deixa eu ver as respostas. Tocou a tela certa pra não balazar. Vou sentir saudade de acordar e abrir a Twitch vendo esse seu rostinho lindo. Mas eu faço live de manhã, poxa. Um tiro só e ainda foi no mato. Nova apostinha. Ele morreu? Não, saí vivo. Saí vivo. Saí vivo. A Ju respondeu. No caso, sábado, sábado, domingo. Vou passar com o bebê pra ver. Com ela se adaptar comigo. E ver como que eu posso trabalhar com ela. Dessa vez o problema é a adaptação com o irmão que nasceu agora. Ele pergunta se eu não lê. Não, calma. É que eu tava, né... Eu tava... Tava na gameplay aqui, né? Tava meio distraído. Achei que ele é anterior. Eu vi, eu vi. Aquele lá eu já terminei. Eu achei que era duradouro, né? Tipo assim, mais tempo, né? É rápido até, não é? Mas foi bom, Ju? Foi bom? Você fez isso? Mandou uma mensagem tapada? O que? Spoiler? Quando você escrever... Não sei, você mandou o número, mas fica com a tarjinha. Quando você escrever, você seleciona e você pode ocultar ela pra... Tipo, pra pessoa ver, ela tem que clicar em cima, tá ligado? Aí não corre risco de vazar nada na live e tal. Caralho, irado. Eu não sabia disso, não. Top. Tá sabendo de algo que eu não sei? Do quê? Pode ir demais. Era pra ver, mas ele foi bem mais rápido. Foi top demais. O bebê era um amor e os pais maravilhosos. Não foi tão difícil, então? Que legal, que bom. Yes, baby. Ah, deixa eu só pegar comida. Ah, na Inter tem comida pra caramba. Só pegar as chavinhas. Quanto é que tá a chave da outra? Deixa eu ver. Pô, eu tenho a loja, log, sei lá o que das quantas, hein? Interessante. Bom, peraí, tá 400 mil só a chave da outra. Deve tá uma merda, mas... Vou levar da... Ah, nem pra levar isso daqui. Interchange. Esse mapa é morte, mano. Certeza, velho. É, eu acho que eu só vou pôr uma mirinha longa aqui, mano. Botar uma brava. Esse mapa é morte. Bom dia, Fall. Bom dia. Você se esforça bastante nas lives. Ah, para, que isso? Você é uma grande inspiração. Obrigado. VLWW. Ah, que isso, cara. Valeuzão, mano. VLWW. Obrigado, viu, Casper, mano? Valeu demais, cara. Obrigado de coração, viu? Não se mata, Fall, pelo amor de Deus. Interchange 9 da manhã. Não vou, não vou. Vai, 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 vai. Chamado. Vai, 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 vai. Bora. Nunca vou esquecer essa cena, mano. O mais engraçado de tudo foi que eu tinha entendido tudo, Ralisco. Antes de acontecer a cagada, eu falei, ih, já sei. O cara atrás dele. Ai, mano. Não falo, por favor, que não vou morrer, não. Já volto, vou no banheiro. Chat, vou no banheiro rapidão. Já volto, beleza? Amo vocês. Cuidado, porra. Burro. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Onde abre essa chave Ultra? É lá no segundo andar, do lado da Techo. Uma loja de eletrônicos. Em cima da OLI. Apaga nós? Aposta paga. Aposta aberta. 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 A cantante hoje, você tá feliz? Ah, claro que tô. Demorou nada. O horário dele mudaria. É, eles queriam que eu ficasse pra dormir algumas vezes. Infelizmente não faço por questão de segurança e por outros motivos pessoais. Mas ele aprendeu bastante, foquei no inglês com ele e dei dicas pra ajudar no desenvolvimento. Show, show. É, dormir na casa dos outros é... Ah, é complicado, né, mano? Não dá, não, mano. Não dá, não. É muito... É complicado. Vou já mandar mesmo que ele não leia depois. Não, eu já leio, eu leio. Já li, já li. Afastou 40k na morte. Chegou mais um Jerego, Tango. Preciso matar player, muitos. Subiu o topo do morro aqui, mano. Opa, Mucufa 3. Obrigado no sub, mano. Valeusão, Mucufa. Obrigado, viu? Pô, lá no posto de gasolina parece que não saiu ninguém não, viu? Chegou mais um Jerego, Tango. Chegou mais um Jerego, Tango. Onde é que essa chave abre? Que isso? Vários Jerego Tangos. Dispensa da subestação de energia. Carreteiro, por amor, mandou um duplo pra nós. É aqui? O quê? Chave da dispensa da subestação de energia. Ué, a subestação de energia é aqui. Onde é a dispensa e você... Ah, mas tem uma porta ali na... Na parte das elétricas, ele lê que eu acho que ela abre com chave. Sabe? É na... Ahn... Não. Vou dar uma olhada. Ali onde fica o... O... O stash ali. Atrás da moita, sabe? Ali nos fundos? É, nas casinhas elétricas ali. Sentido extração da Emmercon. Acho que é lá. Tem uma casinha lá que tem... Que é porta trancada. Ah, tá. Entendi. A gente está falando desse stash daqui dos fundos. Ah, não. Tiro dentro do shopping. É na ideia. Alguém matando esse kev ou esse kev atirando em alguém. Foi bem compassado, né? Ferre de sal. Bom dia, senhora Stark. Tudo bem? É, por ali não veio ninguém mesmo. Chegou mais um gerê, botando. EVS 444. Se inscreveu com o Prime Game. Obrigado, EVS. Valeu de coração, viu? Obrigadão, brigadão. Deve ser de uma dessas portinhas aqui, igual o Faw falou. Eu acho que é por aí. Eu lembro que... Eu não tenho certeza, mas eu acho que aí tem uma portinha aqui trancada, tá ligado? Você está onde? Estou no telhado aqui. Estou esdoiando. Estou indo em direção e stash, como você falou. Estou aqui nas portinhas. Isso aqui parece ser no estacionamento. Nossa, foi muito alto para ser dentro do prédio. Aqui, será? Não, aqui não abre não. Nenhuma dessas? Não. Então, não tá. As que estão fechadas, não dá nem para interagir com elas. Para. Dispensa da subestação de energia? Lá dentro não tem porta. É. Chegando aqui, tá? Essa aqui, ó. Você viu essa? Você olhou essa? Não. Vem aí. E é mesmo. Aí, eu falei, caramba. Sabia que tinha uma portinha aqui. Opa, dá licença, dá licença. Caixa de arma só. Caixa de loot. Ó, veio um... Um... M5... Ó, pega isso aqui que eu nem uso isso aqui, mano. Você que gosta dessas coisas. O que que é isso? Lança-granada... Granada M576. É? Ah, não sei. Deixa eu ver. Uma granada de lança-granada. Ah, não. Essa daqui é ruim. É como o homem foi pra lua, se ele... Se ela é redonda e não tem porta. Me explique, Paulo. Vai. Nossa, a mira pesada. A ergonomia tá muito baixa. Qual que você tá? Sobvio. Tô de bravo. Eu preciso sobreviver aqui 500 vezes. Pode passar ali na... Aqui por dentro da Goxian, matar uns escavinhos ali. A gente já mete o pé na... Na Emerson. Aquilo parece que não tá aí. Não teve rajada ainda. Bem que com essa arma aqui, o que ela não morre não. É, então... Com a minha, talvez. Se eu conseguir atirar nele antes... E acertar no furo do capacete do olho. Ih, aquela porta é aberta. Não sabia. Vou entrar aqui, tá? Tá, vou por fora. Essa é de 556, assim. Oh, vou pela... Pelo mercado aqui. Vou entrar na porta aqui do... Da direto no mercado. Correndo lá fora. Na Emerson? Correndo do lado de fora. No tanque de combustível, tá ligado? E vai pra Emerson. Tô indo pra ti aí. Abrindo a porta. Sou eu. Eu não sei se ele vai vir pelo atalho aqui, pelo escurinho, ou se ele tá lá fora. Vai me extrair na Emerson. Será? Com certeza. Que silêncio. Vai pro... O quê? Nada? Não. Oh! Pajadão, hein? Pajada de quilo isso aí. Headshot, HS. Deitou, tirou. Skav aqui na pista. Quer matar? Quero. Correu pra rua. Tô longe ainda. Tem que ser a menos de 60 metros. Mano, tinha um cara aqui, velho. É, ela tá indo pra tu. Vai pra tua parte de frente. Matei. Tem outro aí. É, Skav, Skav. Me ajuda? Não, não. Tô pesado. Contêiner vermelho. Ele parou. Bora. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui embaixo. Lá embaixo? Lá em cima. Ué. Cara, o som veio daqui pra mim, mano. Pra mim veio de cima. Ah, tá nessa caixa aqui, ó. Embaixo mesmo? Em cima, em cima, em cima, em cima. Vem numa caixa aqui, pode subir. Cara, é bem no meio aí das grades. Passa o container aí e você vai ver ele. Ó. Airdrop. Bora. Bora. Costa, costa, costa. Matei o Skav. Também meia ver onde ele vai dropar. Se ele cair pro lado de lá, a gente não vai conseguir enxergar aonde. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. Dropou lá. Dropou lá. Passou pro lado lá. E aí, lascou. Dá uma perna. Vai dropar agora. Dropou agora. Cadê? Cadê? Cadê a caixa? Deve tá atrás do prédio aqui, a gente não tá conseguindo ver. Cara, mas eu tava olhando pra essa fumaça aí, ela cai tão rápida assim. Deve ter caído lá na frente da OLI. Vai cair na frente da OLI. Eu vou lá, mano. Vamos lá, bora. Vamos lá, vamos lá. Tem medo. Tem essa não. É o negócio da aventura. A aventura é o mais importante. Tá por fora aí? Eu vou por dentro. Ó, tô vendo o airdrop. Tá na esquerda da OLI? Tá bem na frente. Um pouquinho pra direita da entrada. Ah, tô por dentro da OLI, tá? Vai cair no carro que tem um cu. A boda vai ser os player e scab babando. É bom que você já mata mais scab e faz sua missão. Eu acho que vocês vão chegar lá e já não vai ter mais nada. Mas ele já tá vendo a caixa. Se ele ver alguém no lá, não vai matar. Mas tô longe pra caramba ainda. Airdrop no Tarkov é igual balão, filho. A hora que caia, já tem alguém embaixo pra pegar. Eu nunca peguei um balão. Quando você for na área na BGS, vou marcar de você e o Burgão se encontrar. Tô saindo na entrada aqui de vidro. Tô aqui na esquerda da entrada. Não tô vendo a fumacinha. Ah, tô vendo. Tá lá no limite do mapa. Lá no Muro Azul, lá. Final da rua. Mano, eu odeio esses grades que não dá pra pular, cara. Como que pode eu não conseguir pular uma grade, velho? Nossa, eu ainda não vi. Eu não subi aqui nessa torre aqui, ó. Vai ficar snipando? É, se tiver alguém ali eu consigo pegar. Tô na direita da torre aí. Quase chegando na mesma reta da rua. Não tem ninguém no drop. Você atravessando a rua agora, né? É. Tá indo certo? Um pouco. Vai reto até o final e... Ah, achei. Achei, achei. Vai se... Pera aí. Esquerra. Esquerra. Ai. Tenta matar aí. Tô de muito longe. Pode matar. Tem que ser menos de 60 metros. Ah, desce daí então, vai lá. Tô indo, tô indo. Não vou matar ele não, pra você fazer sua missão logo. Preciso matar player. Vou ir ali e vou tomar uma balinha. É médico. E tem médico. Pode ter ledex, hein? Ai, ai, ai. Tô tomando. Tô tomando lá do fundo da rua. Tá. Fundo da rua pra esquerda aí do muro. Tá de SKS, aparentemente. Achei ele. Ele tá atirando em mim. Morto? Matei, matei um. Não sei se tem mais não, viu? É, eu fiquei com a impressão que eram dois. Mano, olha que cara sujo, velho. Sujo. Sujo, sujo, sujo. Deixa eu me curar aqui que ele me machucou. Opa. Nossa. Da onde é isso? O Chavinho arregaçou meu braço. Eu tô sem braço também. Achei. Acho que eu matei, hein? Beleza, boa. Me curar aqui. Pensei que era agora que a gente ganhava. Olha aí, mano. Ainda dei predict. Falei, vou tomar um tirinho aqui, mano. Só que o cara errou o HS. Porra, Lixo. Tem um maluco no chat fazendo um bule comigo ali, ó. Ué. E eu sou a sua mãe agora pra você contar os outros bolinando pra mim? Você é o dono dessa stream. Você deveria... Falar com ele. O problema é seu e dele, filho. Ah, esqueci que eu tinha adotado o puto, velho. Foi mal. Quem é? Bane. Pode banir. Vai zoar meus filhos não, porra. Agora sim. Agora sim. Vem, Ledex. Vem, Ledex. Filhão. Não veio. Olha. Olha. O que é isso? Escabe, escabe. Oi, amorzinho. Oi. Quem foi? Oi. Tempo falta. 11 horas. Opa, rajadão aí. É su? Quem já é? É eu, eu matando escabe, fazendo missãozinha. Vai com a mamãe, filho. Não entra embaixo da mesa, não pode. Nossa, minha filha deu trabalho essa noite, mano. Meu amigo. Ela não tava conseguindo mamar, velho. Ela começava a mamar, começava a dar dor de barriga e ela chorava. Aí ela não conseguia comer por causa da dor de barriga. Aí ela não conseguia dormir por causa de fome. E... Nossa Senhora, tadinha. Nossa, é complicado, hein? Aí eu fiz uma massagem na barriga dela, mano. Nossa Senhora. Parecia a máquina do McDonald's. Soltando sorvete de chocolate. Credo. Saiu tanto cocô, velho. Meu Deus. Aí ela conseguiu dormir, tadinha. Que coisa gostosa. Bom almoço aí, rapaziada. Meio dia agora. Incrível. Incrível, mano. Impressionante. Vamos mandar de ação. Vamos falar de furúnculo agora? Bora? Não, sai fora. Aí. Cadê, Paulo? Nada de ledex lá? Só um oftalmoloscópio só de bom e umas seringas aí. Nada incrível, não. Tá bom, tá bom. Mano, eu vou voltar por dentro da Olhe. A gente trai lá na Emmercon. Vou matando uns scav ali. Bora, eu logo tô indo já. Tô te acompanhando aí. Vou nem falar que eu tava tomando na escola. O Fá acordou com umas 8 horas. Casquinha risca não, de chocolate mesmo. Quase um doce de leite. Um puro cacau, 30%. O puro doce de leite de leite doce. Hoje minha mãe tá fazendo macarrão com molho bolonhesa. Será que dá pra fazer fígado na airfryer? Deixa eu ver. Fígado. Fígado? É. Reza a lenda que quando mais loot, mais azique te pega pra você não sair vivo. Eu não gostava muito não. Ah, tem que botar o cara que nós matou, né, Paulo? É mesmo aí. Quer ir lá? Eu tô de bom. Mano, eu tô com a mochila cheia. É a maior preguiça. Ele tá a VSKS. É, ele tá a VSKS. Ele com mira ruim, pelo jeito. Porque pra ter errado esse HS em mim, misericórdia. No mercado agora, o quilo do fígado custa 6 reais, meu amigo. Eu só vou comer fígado a partir de hoje. 6 reais é bom, hein? Pô, muito barato, velho. Você gosta de fígado? Eu não curto muito não, mano. Eu gosto de fígado. Já ser bolado é bom. Só o cheiro já... Nossa, eu não sei. Eu acho que eu peguei trauma, tá ligado? Porque quando eu era criança, eu fui comer esse bagulho na escola e tava muito ruim. Muito ruim. Que eu até passei mal, tá ligado? Tipo, horrível, horroroso. E aí eu acho que eu peguei trauma. Vou me aventurar, talvez, mas... Vontade não me tem, não me vem, tá ligado? Edição. Pô, mas fígado é bom, mano. Ele é rico em negócio aí. Como é que é o nome? Ferro? Sei lá. Ferro. Ele é rico em ferro, mano. É bom pra caramba. Você pode substituir... Fígado é legado. Quer ir lá em cima ver se tem ledex? Bora. Bora, bora. Fígado é forte. É bom, é muito saudável. Fígado é bom pra quem tem anemia, eu lembro. É, sim. Falava. É bom pra um monte de coisa, mas só anemia, não. O problema é que fígado é estragar rápido, por isso precisa vender rápido. Estraga? Estou vendo aí, falaram aqui, mano. Come logo. Vamos mostrar a fogueira no chat. É. Ah, no chat eu gosto de tudo. Eu achei que se congelasse a comida, ela nunca estragava, mano. Você não sabe o que eu achei aqui, puta. Mas congelado não estraga mesmo, não. Achei um minduinho aqui. Só que é meio ruim de... Ah, nem fudendo. Achou mesmo? Achou onde? Na salinha da outra. E o Ledex? Ah, eu vou ter que comprar essa chave, velho. Não. Virou lenda. Olhou aqui já? Não. Não sei se ele já deve ter passado. Quanto tá custando essa chave? Paguei quatrocentão. Tá bom. Vou comprar outra nesse jogo. Bora. E o Faizzeck, viciado? Um day-z, né? Um day-z? Tá lá, um day-z lá. Eu não curti muito o day-z, não, velho. Me apresentaram com uma assinatura. Ah, é legal. Tá vendo, Marco? O problema é que o Google fica andando muito, mano. Diminuir o mapa, arrumar, deixar mais carro disponível. Sim, eu já acho Tarkov meio lento, porque vai pro lobby, três dias arrumando, não sei o que, três dias pra achar partida. Imagina lá, que é três dias correndo. É. O jogo do Zenbolt. É verdade. Mano, eu adoro macarronada. Para a cornada. Macarronada ali é bom. O molho madeira. É, eu prefiro o molho bolonhesa. É. Vai lá, Haliscau. Manda bala. Já tirou em tu mesmo, viu? Mano, não tem, não tem esse Kevin, não tem nada, cara. Tá estranho a Interchange. Não era assim antes. Entrava nesse mapa aqui, era só os caras atrás de placa de vídeo, não sei o que. Pô, mas pensa, ia ser massa se eles implementassem o mapa completo do Tarkov com o spawn igual do... do The Psycho. Mano, o servidor cabeça, sei lá, mano. 200 cabeças. Haliscau. Haliscau. É. Eu... Ia ser bem da hora, mano. Eu não sei não. Se o modo Arena vingar mesmo, vai acabar que vai tirar muito player desse modo aqui, tá ligado? Hum. E os caras, mano, se com bastante player, entre aspas, já tem esse problema de matching, demora pra achar partida, às vezes entra na partida vazia, imagina depois do Arena. E, tipo, juntar todos os mapas e fazer um sistema de lobby igual o The Psycho, seria a solução... Alguém riscou o pé aqui perto, cuidado. Ou é a Skev. Ó, tá pra cá, pra esquerda aqui, ó. Tá aqui. Aí, ó, a Skevzinha. É o Skev, é o Skev. Tá embaixo também. Seria a solução perfeita. Não, mas, ó... Mas, tipo, assim... Eu acho que a solução pro Tarkov é pra... Ai, que susto, caramba. Pra ser uma... Uma gameplay realmente de survivor... É assim, se tem missão na custom, tem que ir pra custom. Tem que nascer no mapa e ir pra custom, tá ligado? Andando, você nasceu lá na Lighthouse, vai pra custom, se vira. Tá ligado? É. Aí seria um survivor. E aí seria bem interessante, porque, assim... O Tarkov, se fosse só um jogo modo DayZ, tipo... Você entrou, luteou, só bebeu, morreu, perde tudo e já... Porra, eu já curti, mano. Então, era essa a proposta inicial, você tá ligado, né? Você, tipo, ia escolher o local pra você fazer teu stash. Quando eu lembro na Alpha, era tipo... Ó, tem um PlayPort aqui. Um saco de pão. Na Alpha, tá ligado? Eu lembro que quando... Tô na mochila dele? Não, não tem mochila. Ah, não é dele. Eu nem tinha visto. Vazio. Na Alpha, meio que... Ó, outro player morto. Perdemos uma treta boa aqui, hein? Ah, não, Skav. Deve ser Skav Player. Não, isso aí é Player, pô. É Player? Rest in Skav? Aí o cara tá aqui, camperando, tá ligado? Não se contentou em matar dois PMC. Seria legal se perdesse os itens numa Arena? Eu acho que não, mano. Não, porque vai dar pra comprar o Arena sem... Sem ter vinto no Gutarkov e Survivor. É, e tipo, se você se deixar aberto, você puder levar qualquer item que você quiser lá pra perder, vai ficar desigual, vai ficar em... É... Vai ficar justa a partida, tá ligado? Todo mundo tem que ter a mesma condição de ganhá-la, independente do equipamento. Então vai entrar um cara desligue lá, o team, e o outro tá de par. Qual que é a graça? O cara não mata, velho. Muito difícil. Foi eu que matei o player. Foi boa. Menos um. Foi impressionante como jogando o Tarkov, o tempo voa, né, mano? Já é meio-dia. Já vai meter o pé. Meu voo. Eu tenho uns oito jogos diferentes pra jogar hoje. Hum, K-Mailer? K-Mailer. Meu rank... Você sabe qual que é o seu rank no K-Mailer? Ah, não tenho nem rank, eu acho, mano. Nunca fiz nenhuma play lá. Eu tenho mais de... 1400 pontos lá. E eu comecei, tipo, com 100. Uhum. Tá combando... O... O subatom com os joguinhos? Ah, porque se eu jogar só um jogo só, vai ficar maluco. Aí eu tô dando uma variada, aí eu descanso, troco ideia, bato papo, aí eu jogo mais um ou dois. Descanso. God, God. Bom, gente. Valeuzinho. É, nóis, Faw. Boa live aí. Tamo junto. Ué. Não completei a missão, não. Completei sim. Valeu, fui. Valeu, valeu. GG, chat. GGzada. E aí, pessoal.